Você já ouviu falar em Esquire e em Arquimedes? Sim? Não? Guarda sua resposta e já já vou te mostrar como que isso explica o motivo de você e eu precisarmos estudar matemática. Pois é, por enquanto vamos voltar um pouquinho no tempo para entender de onde que a matemática surge. Pois é, cara, quem foi o maldito que inventou esse negócio aí? Um dos melhores relatos que a gente tem hoje do surgimento da matemática remonta à história do Egito Antigo, cara. No século IV a.C., durante uma viagem ao Egito, Heródoto escreve em seus relatos que a geometria aparentemente surgiu a partir da necessidade prática de demarcar terras e dividir áreas de campos entre a civilização. Um século depois, Aristóteles discorda completamente e resolve atribuir o desenvolvimento da geometria a uma classe de sacerdotes com o tempo livre para o lazer, para o ócio, homens de pensamento livre, sem compromisso prático, os filósofos. E esse debate existe até hoje, tá? A matemática foi criada por homens práticos, os demarcadores de terras e esticadores de cordas, ou pelos filósofos, que estudavam matemática de forma abstrata e não tinham muito compromisso com a aplicação imediata do conhecimento. Eu acho que principalmente por esse segundo grupo, e é o que eu quero te mostrar, principalmente para você que sempre fica com aquela dúvida, né? Para que serve a matemática? Vamos lá. Para entender o que eu estou falando, vamos brincar um pouco de desenhar, vai. Quando você pega um triângulo qualquer e resolve conectar os pontos médios de cada lado até o vértice oposto, você, de repente, se surpreende com o fato de que essas três retas se encontram no mesmo ponto. Quanta coincidência, hein? Vai, você brinca com mais alguns triângulos esquisitos e percebe que esse negócio parece sempre acontecer. Seria isso só uma coincidência? Ou, na verdade, é uma verdade fundamental sobre os triângulos? Se a gente usasse um microscópio, será que de fato essas retas se encontram? Se a gente desenhar sem régua ou sem medir muito bem, talvez a gente se engane, né? E as retas não se encontrem. Tá, como é que a gente entende o que está acontecendo aqui? A gente quer entender algo sobre a natureza dos triângulos, cara. Essas malditas retas vão sempre se encontrar? Se vão, por quê? Ou então não, é só uma coincidência? Ou não, cara, é uma verdade fundamental sobre as formas geométricas? Como é que a gente descobre isso, cara? Vai, não tem como a gente desenhar todos os triângulos possíveis. E a gente também pode cometer erros de medição. Então, a resposta a essa pergunta não está no mundo concreto. Nos triângulos que eu e você conseguimos desenhar, esses triângulos podem ser meio torsos, meio estranhos. A gente pode desenhar com uma certa imprecisão. O mundo sensível, concreto, não pode responder nossa pergunta, cara. Os esticadores de cordas, demarcadores de terras do Egito Antigo não podem nos ajudar aqui, cara. A resposta a essa pergunta está numa realidade matemática imaginária, abstrata. Não é? Nossa questão é muito mais profunda que os triângulos que a gente consegue desenhar, cara. Nossa questão é filosófica, é abstrata, sobre triângulos imaginários. Platão diria que esses triângulos habitam no mundo das ideias, onde réguas, lapiseiras, cordas, compassos, microscópios não vão te ajudar. A gente tem que provar que esse negócio é verdade, se é que é verdade, com um argumento filosófico, que seja incontestável, um argumento que transcenda os nossos problemas de desenhar triângulos, da imprecisão dos nossos sentidos, das nuances do mundo sensível, do mundo concreto. Agora a gente começa a fazer matemática, e ela fica toda aqui dentro, numa realidade imaginária. Fazer matemática é um negócio meio abstrato mesmo, difícil, cara. Não tem receita. É tipo pintar um quadro, ou então fazer arte. Não tem fórmula pronta, cara. O que você vai precisar é de criatividade, de imaginação e de esforço, né? Fazer arte não é simples. Vai, vamos tentar entender isso a partir de um caso mais simples, um triângulo com dois lados iguais. Esse triângulo possibilita a gente explorar um argumento chamado de simetria. O triângulo é o mesmo se rotacionado por essa linha. A gente fala que ele é simétrico em relação à linha. Qualquer coisa que aparecer de um lado tem que aparecer do outro. E é impossível, então, saber se o triângulo foi ou não girado em torno dessa linha, já que fica tudo igual. Os pontos médios dos lados simplesmente trocam de lugar quando o triângulo é girado. As retas que conectam os pontos médios aos vértices opostos também só trocam de lugar. Isso quer dizer, então, que o ponto de encontro, essas retas, não pode estar de um lado da linha de simetria. Porque, do contrário, quando eu rotacionasse o triângulo, esse ponto ia trocar de lado. E a gente poderia perceber que o triângulo foi girado. Por isso, o ponto de cruzamento dessas duas retas tem que estar exatamente sobre a linha de simetria. E a linha de simetria, por sua vez, ela tem que dividir o lado oposto ao meio, já que ela é uma linha de simetria. É tudo igual de um lado e do outro. Portanto, fica provado, nesse caso, essas três retas que conectam os vértices de um triângulo ao ponto médio do lado oposto tem que se cruzar no mesmo ponto. Mas agora vai, acompanha o que a gente fez aqui, cara. A gente concluiu que essas retas têm que se encontrar usando só a razão. O nosso procedimento não teve a ver com usar régua, compasso, cordas, medir triângulos, e sim com argumentos filosóficos, racionais. E, óbvio, criatividade. E isso é fazer matemática. Claro que a gente fez isso com um triângulo especial, vai. O argumento ainda não está totalmente concluído. Mas calma, nossa conversa aqui não é sobre triângulos, cara. Nunca foi. É sobre como funciona a matemática. E ela é sobre criatividade, sobre imaginação, e sobre argumentos racionais. Não é sobre fazer contas, sobre medir triângulos, sobre memorizar fórmulas, cara. Uma vez que está construído o nosso argumento, fica provado que qualquer triângulo vai, pelo menos com dois lados iguais, vai ter essa propriedade. E isso não depende de um idioma específico, de um desenho específico, de uma construção específica, ou de uma época específica, cara. É um argumento, cara. E isso se perpetua para toda a eternidade. Isso transcende o tempo, fronteiras, cultura, idioma e a própria natureza. É um negócio que habita numa realidade mais alta, imaginária e talvez eterna. Pelo menos era o que pensava Platão, que se interessou muito por matemática, devido ao fato dela ser uma coisa meio imutável. Vai, dois mais dois é quatro, desde a época de Platão, cara. E vai continuar sendo por mais um milhão de anos. E já era quatro, muito antes do Platão pensar em existir. As verdades matemáticas parecem mesmo transcender o tempo, cara. e o nosso mundo concreto. Para Platão, elas habitam no mundo das ideias. Um mundo imaginário, onde os objetos matemáticos existem e suas propriedades são eternas e imutáveis. E cabe a nós descobri-las e decifrá-las. E é nisso que a gente acredita, cara, aqui do Universo Narrado. Que matemática é arte, cara. É uma linguagem que nos possibilita acessar uma dimensão da realidade que transcende o mundo concreto. A matemática é muito mais sobre imaginação e criatividade do que sobre repetição e memorização. E isso é difícil, cara. Se em algum momento você achou matemática um negócio abstrato, de eu te contar, você tinha razão. Não existe fórmula mágica para fazer arte, cara. Tem que ter criatividade. Construir esses argumentos e entender o funcionamento da matemática não é simples. Mas também, pô, acessar uma realidade que transcende, que é imutável, não deveria mesmo ser um negócio fácil, né? Afinal de contas, as coisas belas são difíceis. Esse vídeo é um pequeno manifesto, é o que eu penso ser a matemática e as razões que deveriam nos levar a estudar ela. E lembra da pergunta que eu te fiz lá no início? Se você já ouviu falar no escritor Hésquilo, ou então em Arquimedes? Hésquilo foi um escritor grego, o pai da tragédia. E ele é o mais antigo dos três escritores gregos cujas obras chegaram até nós. Já Arquimedes, quase seu contemporâneo, foi um matemático e físico. E se você já ouviu falar em Arquimedes, mas não em Hésquilo, eu acho que fica provado o ponto de Platão sobre a matemática. Arquimedes será lembrado quando o Hésquilo for esquecido porque as línguas morrem, mas as ideias matemáticas não. Se a gente for buscar na BNCC, a gente vai ver que os alunos do ensino médio precisam saber utilizar noções de transformações isométricas, translação, reflexão, rotação e composição destas para construir figuras e analisar elementos da natureza e diferentes posições humanas. Isso foi o que a gente usou nessa brincadeira do triângulo. E eu prefiro dizer que a gente estudou isso não porque está na BNCC, não porque vai cair na sua prova, nem porque isso vai ser cobrado no Enem. Eu acho muito mais profundo e motivador estudar isso, cara, porque é bonito, porque a gente está fazendo arte, porque a gente está acessando um mundo de verdades imutáveis que transcendem o espaço e o tempo, cara. Se isso não é mais motivador do que estudar para passar de ano, então não tem nem sentido isso aí fazer a prova, cara. E com isso, acho que fica bem claro que matemática é arte, cara. O resto é fazer conta. eu acessar Música Obrigado.